Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como inserir em PHP usando SQL. Antes de começar essa videoaula, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário. Na aula passada nós paramos no ponto onde eu estava, eu já tinha feito a parte de campos obrigatórios. O que eu vou fazer agora? Agora, dentro desse if aqui, dentro desse if, eu vou fazer outro if agora, para saber se tudo foi preenchido corretamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if para ver se não está vazio. Então não é o símbolo de exclamação. Se o nome não estiver vazio e a sigla não estiver vazio, significa que deu certo eu fazer toda a leitura. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é conectar. Conectar é esse código aqui, mas a gente está usando ele com esse require11, né? Esse comando aqui que faz a conexão para a gente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma conexão com o nosso PHP, com o MySQL, desculpa. Tá, agora eu vou ter que começar a preparar a minha SQL. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir então o meu select, não, desculpa, o meu insert, né? Eu vou definir uma SQL aqui, que é insert int, ou seja, em qual tabela eu quero inserir. Então deixa eu abrir aqui o meu MySQL Workbank para eu ver certinho, certo? Os nomes, ok? Então eu vou inserir na tabela de estados, né? Então eu vou inserir na tabela de estados, estados, então insert int, estados, ok? Eu falo quais colunas eu quero inserir. O código não precisa, porque o código já é autoincremento. Autoincremento, então é o nome e a sigla, então eu coloco nome, vírgula, sigla, ok? Aí eu coloco valores. Agora eu coloco uma interrogação para cada coluna que eu tenho. Então eu vou colocar uma, duas, ok? Duas interrogações porque são dois valores, nome e sigla. Agora eu vou usar um comando do MySQL Li, ok? MySQL Li, vou usar o comando prepare. O comando prepare, ele recebe dois valores. Ele recebe uma conexão e uma SQL. A conexão nós já temos aqui, chama-se cifrão conexão. Então eu vou chamar aqui como cifrão conexão, vírgula. Aí eu vou colocar cifrão a SQL que eu acabei de fazer. Isso vai retornar para mim um comando, ok? Então aqui eu vou ter um comando. Esse comando quer dizer que ele pode ser executado, ok? Então baseado na minha conexão e na minha SQL, agora eu tenho um comando que pode ser executado. Agora eu vou ter que usar o comando MySQL underline stmt underline bind underline paran. Para que serve esse comando? Esse comando serve para eu substituir as interrogações, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o meu comando, é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é uma string, ok? Essa string é uma máscara para quantos valores eu vou fornecer. Eu vou fornecer dois valores textos. Texto é string no PHP. Como abreviatura, ele usa o s. Então eu vou colocar um s, dois s, ok? Então porque eu tenho duas interrogações e as duas interrogações são string, ou seja, são texto. Por isso então eles vão ficar como s e s. O primeiro s é a primeira interrogação, o segundo s é a segunda interrogação, vírgula. Agora eu passo quais são os valores. O valor do primeiro s é o nome, vírgula. O valor do segundo s é a sigla, ok? Então eu estou substituindo as interrogações por valores que eu digitei na tela. Agora, para rodar o comando, eu vou usar o comando s mysqli underline stmt underline execute. E eu passo aqui qual é o comando que eu quero executar, ok? Então defini a sql aqui, criei um comando executável, substituí as interrogações no meu insert e mandei ele ser executado, ok? Vamos testar para a gente ver. A minha tabela estado, como a gente pode ver aqui, ela está, no caso ela tem algumas coisas já cadastradas aqui. Ela já tem alguns estados aqui, certo? Então eu vou rodar agora. Para rodar então, eu vou entrar na pasta de curso, ok? E vou abrir o meu terminal. Lembrando que estou usando o php com o servidor embarcado, ok? Então localhost 2.80. Agora aqui no meu navegador, eu vou estar executando ele. Então eu vou rodar como localhost, localhost barra estado underline inserir ponto php. Vou preencher aqui no nome então. Por exemplo, vou colocar teste a sigla ta, por exemplo. E vou apertar o botão salvar, ok? Certo, para ver se deu certo, eu vou ter que ir, deixa eu fechar o antivírus aqui, eu vou ter que ir lá no meu MySQL e dar um refresh para ver. Tá, aqui ele não mostrou, significa que ele não executou o comando, ok? Certo, procurando o erro aqui que eu vi, eu esqueci de colocar o cifrão na sigla aqui, esqueci de colocar o cifrão na sigla, ok? Voltando aqui então, deixa eu entrar novamente na tela aqui. Então eu vou digitar teste a ta e vou apertar o botão salvar, ok? Vamos ver aqui no MySQL agora se ele deu certo. Aí ó, ele inseriu, deu certo. Tá, mas por que ficou preenchido aqui? Ficou preenchido porque eu não limpei os registros. Mas tudo bem, por enquanto eu vou deixar assim, por que? Quando eu unificar as telas, o que que eu vou fazer? Quando eu inserir, eu vou redirecionar ele. Mas se você quiser limpar agora, é bem simples. Basta você vir aqui, depois da execução do comando, o que que você pode fazer? Basta você limpar o nome, ok? Você limpa o nome e você limpa, no caso aqui, se você quiser limpar, limpa o nome e limpa, por exemplo, aqui a variável sigla, ok? Eu limpei as variáveis, ok? Se eu testar teste B, colocar aqui TB, salvar, aí ó, ele faz a limpeza, tá? Então aqui no banco, ó, ele inseriu, ó, teste B, TB. Mas eu vou tirar esses aqui, porque qual que vai ser a minha ideia no futuro? A minha ideia no futuro vai ser, quando eu acabar de salvar, eu vou redirecionar para a tela de listagem. Então eu vou ver pela tela de listagem, se eu inserir corretamente, ok? Uma coisa que é interessante fazer, depois que você executa um comando, é fazer a limpeza, tá? Para isso, a limpeza dos recursos. Eu vou usar o mysqli, underline, stmt, underline, close, para encerrar os recursos do comando, ok? Então com essa linha aqui, eu libero a memória ocupada por esse objeto aqui, ok? Então, é que se você esquecer, o que vai acontecer? Parece que não dá erro, mas você começa a usar, começa a usar, até que chega um ponto que a sua aplicação satura. Então é importante sempre fazer a liberação dos recursos. E é interessante também fazer a liberação da conexão. Para fazer a liberação da conexão, eu uso o mysqli e underline, close, passando a conexão. Então esses dois comandos que eu coloquei aqui, eles são para fazer a limpeza dos recursos. Deixa eu até ver se eu usei ele na tela de listagem. Eu acho que profissionalmente eu esqueci. Eu esqueci de usar, ó. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu não fiz a liberação dos recursos. Então, ó, eu fiz a listagem. Então o que eu poderia fazer depois da listagem aqui, ó? Fazer a liberação do recurso da conexão também. E além disso, seria bom também eu fazer a liberação desse objeto aqui que eu esqueci, ó. Então antes de fechar a conexão, eu vou colocar o mysql free result. Ele libera o resultado, ok? Então esse comando aqui libera a memória ocupada por um resultado, do select. Esse aqui libera o recurso ocupado por uma conexão. Já esse outro aqui, ele libera os recursos usados por um insert, ok? E outros comandos, ok? Nesse caso, o insert. E esse aqui faz a liberação da conexão. Com isso então, pessoal, a gente já tem o listar e o inserir. Então se quiser testar, se você colocar, por exemplo, estado listar.php, ele vai listar, ó. Teste A e teste B. Se eu colocar aqui o estado inserir.php e cadastrar, por exemplo, o teste C. Chamar de TC e der salvar, ok? Ele acabou limpando aqui, acho que ele não salvou, que eu tinha... Deixa eu ver, save all, ok? Mas tudo bem. Agora, se eu voltar lá para o listar, ok? Ele exibiu aqui o teste C, ok? Futuramente, a gente não vai precisar ficar digitando o navegador. Digita o endereço para uma tela, digita o endereço para outra. Não. Futuramente, a gente vai pegar e vai estar fazendo uma ligação entre essas telas. Mas primeiro eu vou fazer o excluir, o editar, e aí depois que eu vou fazer a ligação entre as telas. Uma forma de você verificar se está dando certo é só ir vendo no banco se os registros estão aparecendo, ok? Só aqui no listar, vou colocar um H2 também, só para... Igual eu fiz ali para ficar mais... Para eu saber em que tela eu estou, tá? Vou colocar um H2 aqui também. Então, antes de começar aqui a tabela, vou colocar um H2 aqui, só para a gente saber que eu estou no estado, estados, listar, ok? Então, agora, quando eu rodar, eu sei que esse é a listagem, ok? E eu sei que o outro é a inserção. Mas beleza, o importante era a gente conseguir fazer a inserção e isso deu certo. Os próximos passos, então, são fazer o excluir, fazer o editar e fazer depois a unificação de todas essas telas. Beleza, pessoal? É isso, então. Abraços, até a próxima aula.